Música Ah, você não está entendendo não, viu? A felicidade foi minha, a protagonização foi nossa De pronto atendimento, aí os corolô ficou só de canto No momento pronto, foi Que assim a gente vai comer mais duas vezes Mais uma noite, botando com jeito A costela vai no chão, a traseira vai no alto As rodas vai virando, o couro vai sumendo E a taca vai acabando É os coripas Música 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 Não, 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 nobody knows Let me move, down the road, down the road Can we stay inside, lay here by the fire Please don't let me go, say it ain't so Leave me in the night, when no water's high I'll be burning our mirrors and smoke We can lay here underneath the river If you stay, if you stay We can stay here underneath the river If you stay, if you stay We could go, down the road We could go, down the road, down the road Nobody knows, we move, down the road No, 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 no Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí